E aí malucaragem do Steel Gameplay, nós demorou véi, mas nós voltou nessa porra Salve salve galera do Steel Gameplay, tá começando mais um vídeo no bagulho mano, é o seguinte É, hoje eu vou ensinar vocês como pegar a roupa da polícia definitiva aí pra vocês poderem usar e zoar no online aí também É, abriu um bug aí, apareceu um bug no GTA que possibilita você pegar essa roupa E eu vou ensinar vocês como é que faz, primeiro junta uns brother seu aí e pega essa missão chamada Porco Fardado Aí você entra na missão, pega essa roupa da polícia aqui, esperar os caras arrumarem aqui, aí já conseguiram arrumar Pega a roupa da polícia E... peraí, deixa eu terminar de digitar esse bagulho aqui É, firmeza Manda os caras escolher a roupa da polícia, só dá o start aí e já era, esperar os caras startar o bagulho Demorou Aqui é o seguinte, você vai ter que ir lá, lá na delegacia, tá ligado? Atrás da delegacia Vou pegar já esse carro que tá aqui atrás aqui, ó E já vou direto pra lá rapidão E aí quando chegar lá eu já vou mostrando as ideias como é que faz Mano, o bagulho não é fácil, tá ligado? É meio complicado Falar real não envolve nem habilidade, envolve cagada mesmo Você só vai pegar na sorte, mano Tipo, não tem, ah, você pode descer por aqui, por ali, que você vai conseguir pegar, que é certo aqui, certo ali, né, né, mano Você vai descer e se rolar da sorte de você entrar, você entra, mano Mas a pode até ir tentando, tá ligado? Eu já peguei ela, eu tô fazendo de novo pra mostrar pra vocês como é que faz pra eu pegar Quando eu fui tentar pegar a primeira vez, mano, eu me matei Demorei pra caralho pra pegar Mas eu consegui pegar E agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz aqui É só chegar ali no No Baragulhos E já, Elvis É, você precisa de uns caras aí, ó Pra poder pegar o helicóptero Que precisa de paraquedas, tá ligado? Aí você fala pros caras chamarem o helicóptero aí, ó Esperar, os caras devem estar chamando aqui já Estacionar o carrinho aqui já Aí é o seguinte, eu vou pegar esse Esse outro carro que tá aqui, ó Que tem que usar, tipo, um carro pra poder subir ali Tá ligado? Você tem que encostar ele numa guiazinha ali Pra eu encostar ele ali, já mostro pra vocês, vocês vão ver Tá, porra, já tá metendo tiro aqui, mano Aqui, ó Você encosta ele aqui nessa pontezinha aqui, ó Bem aqui embaixo Deixa ele bem encostadinho aqui no canto, pá Beleza, aí sai aqui agora Aí o que você vai ter que fazer? Você vai entrar lá no helicóptero aqui, ó Deixa eu entrar no helicóptero aqui pra pegar o paraquedas Aí você entra Aí eu já vou sair rapidão aqui, não precisa nem ficar dentro Só sair melhor Agora vamos lá Você sobe aqui, ó Em cima do carro Aí você sobe em cima do bagulhinho aqui, ó Anda até o final da ponte Comecinho Aí você pula Ele vai escalar bugado aí o bagulho Aí você marca aqui no mapa, ó Marca essa parte aqui Eu marco sempre aqui, tá ligado? Aí vamos ver Aí você pula Pula no vão do nada aqui E mano, só deixa levar até o ponto Vai indo embora, vai indo embora Vai indo A gente vai descendo aqui Vai mirando até no ponto que você tá ali, tá ligado? Antes de chegar no ponto Você já começa a fazer umas curvinhas aí Aí você segura o shift Pra ele poder descer mais rápido E vai malhando esses cantos aqui, tá ligado? Essa parte da rua aqui Vai descendo Vamos ver Tô sentindo que não vai funcionar, mano Já demorou muito já Segurando o shift Demorar demais É que já deu ruim Mas vamos ver Descendo aqui Ah, não deu Viu? Caí no meio da rua Aí qual que é o esquema? Pega Volta de novo lá no bagulho É um rolezinho Volta Vou voltar aqui Vamos voltar até o bagulho lá de novo Aí desce Já vou correr aqui no helicóptero de novo Já vou entrar no helicóptero de novo Pra pegar o paraquedas Já desce a milhão Mesmo esquema Vou subir aqui na vanzinha Vou subir no murinho Isso Vou andar até o final do bagulho E vou pular Pulei Pronto Aí Já caí aqui de novo Aí vai lá Marca o mapa Eu aconselho a marcar Pra você saber pra onde você tá indo Tá ligado? Marca sempre aqui Marca aí Já era Abre o bagulho E deixa ir embora Deixa ir embora até o ponto Vendo embora Aí quando você vê se tá se aproximando aqui Deixa eu ver de novo Tá se aproximando Eu já vou começar a dar uma malhadinha aqui já Pra ver qual é que é Vai que funciona Dessa vez eu não vou segurar o shift não Vou só segurar pra baixo pro lado E deixar ele girando aí Deixa ele girando E vambora Uma hora que dê certo Você vê que você bateu no nada Tá ligado? E caiu no nada Assim é porque funcionou Aí ó Aí aí Viu? Funcionou Você já tá dentro da sua garagem Vai aparecer até a mensagem Viu? Aí você aperta o Vai em primeira pessoa Pra você poder enxergar a garagem Tá ligado? Sacou? Tanto que se você voltar pra terceira pessoa Viu? Fica bugado Aí você tem que voltar pra primeira pessoa Pra poder ver a garagem Aí é aquele esquema, mano Entra no elevador Você vai subir lá no apartamento Tem que ter apartamento de luxo Pra lembrar Pronto Tá no apartamento aqui já era, mano Só ir lá no guarda-roupa Vem aqui já Rapidão Já vem aqui no guarda-roupa Aperto o E Aí você vai em trajes Deixa eu ver aqui É, aí trajes É isso Aí você vai em editar trajes Aqui Isso Aí você só vai no vazio Salva seu traje Eu já tenho ele salvo ali Mas eu vou salvar de novo E já era, mano Pronto Tá com o traje aí no bagulho Firmex É isso mesmo Se você gostou do vídeo Dê um like aí Favorito Se inscreve no canal Tamo junto, maloqueiros É nóis Fui Tchau 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 Tchau